Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Quem está feliz com Jesus. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 8, versículos de 1 a 6. Uma leitura conhecida, uma história conhecida da igreja, porém, com dois encaixes de bênção de Deus para nossas vidas. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 8, versículos de 1 a 6. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara. E disse-lhe, levanta-te e vai tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar. Porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por sete anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus, sete anos. E sucedeu que ao fim dos sete anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazir, servo do homem de Deus, dizendo, Conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando-lhe ao rei, como ressuscitara o morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamor ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então, disse Geazir, Ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este, o seu filho, a quem Eliseu, ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então, o rei lhe deu um oficial, dizendo, Faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras desde o dia que deixou a terra até agora. Amém? Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, a temática foi sobre o Ministério Profético. E nós estudamos que Deus se utilizou de homens para que pudesse manter a conexão do céu com a terra. Por quê? Porque Deus ama o povo, Deus quer bem este povo. Este homem que é profeta, ele vai receber a incumbência de revelar tudo quanto está na vontade do Todo-Poderoso. Este homem vai exortar o povo, este homem vai corrigir o povo, este homem vai falar de antemão com a vontade de Deus para que este povo possa segui-lo, executar e ser abençoado por ele. E nós temos dois homens na história, nesta revolução profética, Elias e Eliseu. Elias é um homem que Deus se utiliza por causa de um pecado gravíssimo em Israel, de um rei que contraria os princípios do Todo-Poderoso, que se associa com uma mulher pagã, que não conhece a Deus, que não cultua a Deus. E ele, para afrontar a Deus, ele casa com esta mulher, Jezabel. E esta mulher traz princípios, excusos à vontade de Deus. Ela traz o culto a Baal, ela traz o culto a Deus, a Aserá, e coloca dentro. E o rei banca, o rei assalaria estes profetas. Mas um dia Deus levanta Elias, dos moradores de Tisbaé, e diz para ele, levanta-te e comparece diante do rei, porque segundo a tua palavra, não haverá nem chuva, não haverá ovalho, porque eu vou me utilizar da tua boca, para tu ser profeta em Israel. O altar de Deus quebrado, ninguém se voltava mais para Deus. Deus havia sido execrado do meio do povo, mas Deus nunca saiu do controle das coisas. Deus permite, mas na hora certa, Deus toma as rédeas da história, para mostrar este mundo, que o controle está nas suas mãos. Gloriza a Jesus. Elias é homem, além de profeta. A comissão é de Deus, a natureza é humana, como qualquer um de nós. Que bom ouvir este testemunho, mas isto faz tremer na brase, faz. que como é que Deus permite coisas simplórias, para fazer uma grande coisa. Deus coloca na mão de Moisés uma vara, para mostrar prodígios e maravilha, para mostrar para este mundo corrupto e corruptor, que Deus não precisa levantar do seu trono e descer à terra. Deus se utiliza de meios, de mecanismo, de loucuras para este mundo, para mostrar que Ele, com coisas loucas, coisas que não têm aparência, Deus usa para fazer grandes coisas, para assombrar, para deixar o povo estarecido, para dizer para Ele, que uma vada, na mão de um homem de Deus, é uma potência, muito grande. Gloriza a Jesus. Mas ali é homem, está sujeito a essas coisas, as emoções, a fé oscila, a confiança em Deus cambaleia, e esta mulher, depois que Ele faz, um grande sinal em Israel, que mata os profetas, esta mulher diz, amanhã a cabeça de Elias, vai cair por terra. Ele não tem dúvida, arruma as coisas aí, perna para que te quero, vamos embora. Quando chegou no deserto, deixou o moço, e a intenção de Elias, é morrer irmãos. Há momentos em nossas vidas, que a gente diz, é Deus é melhor morrer. Muita gente nessa pandemia, disse, eu também queria ir, porque perdi família, perdi tudo, não, Deus vai pegar uma coisa louca, e vai botar uma coisa dentro, e vai dar certo, não se preocupe, Deus falou nesta noite aqui, Ele vai, deita-se debaixo, de um zimbro, e pede o quê? A morte. Deus manda comida, Deus manda pão para Ele, Ele come, Ele recobra as energias, depois, cai de novo em si. Quero morrer melhor. Deus disse a Elias, come e bebe, porque muito comprido, te é o caminho. Deus está falando com você, nesta noite, levanta a cabeça, você não morre, tem muitas coisas, para Deus fazer na tua vida. Elias, chega o tempo de ir embora, e estabelece Eliseu, como seu sucessor. Eliseu também é homem de Deus, e Eliseu tem as suas jornadas, e um dia ele vai para Sunem, que fica no vale de Jezael, e ali uma mulher rica, abastada, vivia nababescamente, uma mulher que tinha propriedade, uma agricultora, que tinha muitas coisas, tinha animais, tinha terras, porém, o seu marido é velho, ela não tem filhos, e ela olha para Eliseu, e vê que Eliseu, quando passa, os seus princípios, o seu modo de vida, chama a atenção, e ela diz ao esposo, veja que este homem, que passa até nós, é um santo homem de Deus, vamos beneficiá-lo, é um homem de confiança, vale a pena ter junto da gente, e quem não quer, ter alguém de Deus próximo de si, ele disse, vamos fazer uma puxada aqui, um quarto de veraneio, quando ele vir, nas suas jornadas, ele possa se hospedar em nossa casa, aí colocou uma cama, uma mesa, e colocou uma cadeira, e um candeeiro, para que ele fosse, e um dia que ele vai a casa, Jeazê disse, olha senhor, veja que essa mulher, que nós estamos aqui, não tem filho, seu esposo já é velho, e o senhor sabe, disse, não, mande perguntar para ela, o que é que eu posso dizer, ao rei, ou capitão, sobre ela, ela disse, não meu senhor, eu tenho com o que me manter, eu estou tranquila, eu não preciso de nada, eu sou benquista na cidade, eu vivo bem, eu tenho propriedade, eu tenho tudo o que eu quero, eu não preciso de nada, aí, o profeta disse para ela, eu quero dizer para você, que no tempo determinado, Deus vai te visitar, e você vai abraçar um filho, olha o problema agora, a mulher, o marido é velho, não tem mais condições, de gerar ninguém, e ela disse, senhor, não queira me ludibriar não, eu disse, não, vai ver o que acontece, um ano depois, a mulher, ficou pejada, a barriga cresceu, novidade, eu creio que ela fez, um grande banquete, um menino nasce, olha que coisa maravilhosa, o menino vai crescendo, começa a dizer, papá, mamã, isso para o pai, para a mãe, é de matar, e ele vai lá, vem cá, o menino vai crescendo, vai tomando forma, está homenzinho, vamos investir no menino, vamos ensinar agricultura, ele vai crescer, vai ser o herdeiro daqui, o menino sai um dia, para as terras, para garimpar a terra com o pai, para fazer a terra lá, para parar a terra, o menino sente a dor de cabeça, minha cabeça, minha cabeça, a minha cabeça, termina morrendo, e agora, acabou-se, a esperança, de uma família, que tanto quis, um filho, ela disse, não tem problema, bota o menino lá, no quarto do homem de Deus, ao bar do jumento, e eu vou em busca dele, está no Carmelo, orando a Deus, aí o marido disse, não é sábado, não é lua nova, não é, irmão, quando Deus quer operar, Deus não olha a data, não olha a circunstância, não olha a ano, Deus não olha nada, Deus não olha se tem, se não tem, quando Deus quer operar, Deus vai operar, e Deus está falando, nesta noite, eu sou Deus, que opero, quando as circunstâncias, estão contrárias, o homem está no monte, orando, lá vem a mulher, Elisão disse, Deus não me revelou nada, até agora, Deus, nem sempre revela, irmãos, mas isso não quer dizer, que ele não está trabalhando, Deus está trabalhando, foi um encontro dela, e pergunta, se vai bem com ela, se vai bem com seu esposo, se vai bem com seu filho, ele corre, chega lá, e aí, como é que está, ela disse, diga a ele, que vai tudo, a mulher viajou, porque sabia, que ia ter uma resposta, de Deus, se você chegou aqui, nesta noite, buscando resposta, você não perdeu, domingo a noite, Deus tem uma resposta, para você, ele pega o bordão, e dá para, Ele vai na frente, e passa no menino, para lá, passa para cá, o menino não se levanta, quando o profeta, achei que o menino está lá, ele sobe, deita-se sobre o menino, o menino depois, levanta, dá sete espirros, eu já falei, que não era Covid, ninguém precisou correr, ninguém precisou fazer nada, ele devolveu, o menino a sua mãe, Glórias a Jesus, primeiro problema, está sanado, Aleluia, o tempo se passa, aí Deus chamou, a fome, na terra, porque o pecado, crescia, assodadamente, irmãos, o povo, prevaricou contra Deus, o povo, virou as costas, para Deus, aí Deus sabe trabalhar, Deus manda, aperto no parafuso, Deus sai apertando, as engrenagens, mas Deus, Deus é Deus fiel, Deus se compadece, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é justiça, Deus é amor, Deus cuida, Deus vela, Deus protege, Deus fala, Deus bada, e Deus prepara, algo para abençoar, o seu povo, Glórias a Jesus, Glórias a Deus, Glórias a Deus, profeta disse, olha, procure uma terra, para peregrinar, porque a fome vai chegar, e a mulher vai para a terra, dos filisteus, irmãos, a história, é pendular, e se repete, irmãos, quem não lembra, de Noemi, passou quase dez anos, nas terras, de Moab, porque a fome chegou, lá, Abraão desce o Egito, porque a fome chegou, Isaac peregrinou, na terra, dos filisteus, porque a terra, a fome, chegou, e Deus faz isso, Deus, distrai, o voo vai embora, para que Deus possa fazer, um milagre, Aleluia, Glória a Deus, e a gente é humano, falível, limitado, e a gente não entende, o trabalhar, de Deus, a mulher vai embora, sete anos, não dá notícia, não dá informação, as pessoas, que vivem na terra, tomam conta da terra, se aproveita, dos cereais, vende, troca, negocia, e ganha dinheiro, com as terras, daquela mulher, depois, que voltou, todas as coisas, e a mulher agora, volta, e tenha preocupação, possivelmente, o esposo, já, morreu, e ela agora, vou voltar com o meu filho, e agora, como é que fica, perdi, perdi, foi tudo, perdeu nada, irmãos, quem confia em Deus, não perde, nada, Deus só faz, acrescentar, Deus só soma, o que se perde aqui, se ganha, ali, fecha a porta aqui, Deus, esquencar, a porta ali, é tempo, de louvar, o nome do Senhor, por isso, que Salomão diz, há tempo, de chorar, mas há tempo, de rir, na presença, do Senhor, há tempo, de plantear, mas há tempo, de saltar, de alegria, na presença, do Todo Poderoso, glória a Jesus, e agora, a engrenagem, que antes deu certo, deu problema de novo, e Deus vai fazer um milagre, outra vez, glória a Jesus, e eu vou sair desta noite, convicto, na presença, do Senhor, que dor avante, qualquer coisa, que está dando merrada, é porque Deus tem coisa, maior para fazer, tem novidade na terra, Deus nunca vai deixar, o seu povo envergonhado, se apertou aqui, se prepare, que Deus vai mandar, uma cachoeira, muito grande, e nós vamos louvar, e glorificar, o nome, do Senhor, glória a Jesus, e agora o problema, aí Deus que domina a história, Deus manda no rei, manda, Deus manda na história, manda, Deus manda na sua casa, manda, Deus manda nos seus filhos, manda, Deus manda no seu marido, manda, Deus manda no seu salário, Deus manda, Deus manda na sua vida lá fora, Deus manda, Deus manda no seu emprego, Deus manda, Ele manda em tudo, está assinado, carimbado, e não adianta retrucar, o controle absoluto, está na mão dele, glórias a Jesus, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, aí nesse dia, Deus coloca, um cume chão, na boca, e na consciência do rei, para ouvir, as proezas, de Eliseu me vem uma palavra profética agora, vinda do céu não se preocupe Deus vai colocar a palavra na boca de alguém para saber alguma coisa da sua vida e é coisa boa, é benção de Deus é necessário se prepare que Deus está trabalhando no mundo espiritual para dizer para alguém chame, converse, pergunte porque eu sou o mais interessado nesta coisa glórias a Jesus ou a gente começa a crer nessas coisas, ou do contrário não dá para ser crente, não dá porque a gente não vive por vista a gente vive por fé aleluia nada na nossa vida é ocasional é providencial de Deus o rei disse hoje eu estou com vontade de ouvir alguma coisa chama Jesus, vem cá aí Deus que tocou no rei vai tocar na mulher para as circunstâncias para as circunstâncias casarem uma com a outra no momento certo na hora exata nem mais nem menos levanta sua mão nesta noite em nome de Jesus Cristo o que Deus vai fazer na sua vida nem mais nem menos é na hora certa no momento certo pode dar glória nesta noite porque já está registrado no controle do eterno todo poderoso glória 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 Deus está nos altos céus glória 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 e Deus vai fazer as engrenagens casarem uma na outra glória 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 você está aqui e Deus está trabalhando irmãos na sua casa na família a sua repartição está fechada domingo mas Deus não precisa de chave para entrar lá Deus conhece tudo Deus está preparando tudo Jesus me diga uma coisa e a mulher vai chegando ela não tinha chegado mas vai chegando vai chegar na hora certa já disse meu senhor eu vou lhe contar uma coisa extraordinária que foi eu vou contar de um menino que o profeta Eliseu ressuscitou uma mulher rica abastada uma mulher propriedade mas Deus fez um milagre ela gerou um filho e a mulher está chegando assim 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 aconteceu ó meu rei quando ele termina de contar a mulher desponta ele disse rei e a mulher que eu estou falando é essa daí aleluia eu acho que a igreja não me entendeu nesta noite Deus não trabalha com improviso Deus não trabalha com acaso Deus trabalha com coisas consistentes se não chegou que a mim anima a tua fé porque na hora certa Deus vai casar os ponteiros e vai dizer chegou é aí é isso aí e o nome dele vai ser glorificado porque ele merece a honra e a glória em nossa vida glória a Jesus aleluia aleluia aí agora Geazi é ator coadjuvante ele era o principal agora ele sai de cena e agora o principal é a mulher e ele vai se dirigir para a mulher do ocorrido a engrenagem que faltava era a mulher se você for a engrenagem as coisas só darão certo quando você chegar aleluia 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 Deus preparou nesta noite para falar no profundo e no escondido e dizer calma que eu controlo todas as coisas as engrenagens elas vão se casar e o meu propósito será realizado porque eu sou Deus na terra aleluia sete anos de esquecimento sete anos de fome sete anos no ostracismo a mulher está distante mas ela volta e a mulher quer algo de especial o rei olhou para a mulher e perguntou a mulher e ela lhe contou tudo não se preocupe na hora certa guarde que você vai poder contar tudo e o nome do senhor vai ser glorificado aleluia glória a Deus isso não é possível essa mulher que coisa grande a mulher não tinha filhos gerou um menino menino o menino morreu o profeta orou ressuscitou a fome veio ela foi embora e voltou o rei chamou um oficial alguém importante alguém de autoridade vem aqui você vai na terra dessa mulher e diga se porventura tiver alguém tomando conta pode pegar o beco que está voltando tudo para ela e tem mais não é só isso não quem usou indevidamente vai ter que restituir tudo quanto ela perdeu levanta as mãos bem alto nesta noite e glorifique o nome do Senhor uma noite que Deus preparou para dizer eu estou restituindo tudo não importa o tempo que passou eu sou o Senhor do tempo coloca a mão no teu coração e receba do eterno nesta noite aleluia 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 que Deus tremendo irmãos aleluia que Deus maravilhoso que manda guardar até um pouquinho de comida chinesa ou japonesa glória a Deus glória a Deus não desconfie de Deus não irmãos se Deus falou ele se responsabiliza glória a Deus glória a Jesus Deus é aquele que restitui a nossa esperança a nossa confiança glória a Deus glória a Deus em Salomão no Eclesiastes capítulo 7 versículo 8 parteá o fim das coisas é melhor de que o seu começo glória a Deus só Deus sabe fazer isso se alguém tentar fazer o motor vai bater vai desengrenar tudo mas se Deus estiver no controle das coisas das engrenagens tudo vai se encaixar no seu lugar certo eu gosto quando o Talmud e Babilônico registra os comentários dos rabinos e pergunta se aos rabinos eu devo me alegrar quando com a benção de Deus ele diz vai se alegrar antecipadamente os rabinos dizem que o que Deus quer fazer antecipado nós não estamos vendo nada não estamos contemplando nada mas no corredor do sobrenatural já desceu do trono da glória e está vindo você não vê mas já pode sentir o sabor daquilo que vai acontecer e nesta noite eu profetizo no nome de Jesus você não está vendo não está vendo nada mas já pode se alegrar com aquilo que está para acontecer em nome de Jesus Cristo aleluia mamaria nesta noite Deus preparou para as engrenagens se acomodar um exemplo missionário os hinos que Deus tem falado sossegai 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 os hinos que mensagem louvor e nosso departamento de música louvaram a Deus todos eles trouxeram uma mensagem de engrenagens que vão se encaixar uma na outra então sai daqui nesta noite dizendo Deus encaixa as coisas Deus vai encaixar e você vai glorificar o nome do Senhor parece até que não vai mas Deus sabe trabalhar descansa se acomode e espera Deus trabalhar você vai ouvir trovões vai ouvir relâmpagos você pode dizer eu estou ouvindo somente um vento bem brando e nada acontece não Deus está preparando algo na frente para que o nome dele seja glorificado levante-se glorificando o nome do Senhor nesta noite que Deus maravilhoso que Deus bondoso que Deus que sabe encaixar as coisas nós queremos saber se tem alguém para Jesus nesta noite você que está distanciado você que nunca mais teve alegria de louvar o nome do eterno nós queremos lhe convidar nesta noite para que você se renda ao nome de Jesus a primeira vida está vindo não se preocupe deixa ele vir deixa ele vir onde está a segunda vida para Jesus dessa noite onde está você que está do outro lado que nos ouve nós temos um WhatsApp da nossa igreja que você pode colocar o teu nome para que você nesta noite receba a oração da igreja e receba novidade de vida na presença do Senhor onde está a segunda vida para Cristo nesta noite onde está a segunda vida para Jesus nós queremos